Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o não eu já tenho. Eu posso ter um sim? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu sou Alexeiro Inovaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado Leandro, obrigado pelo seu apoio. Muitos me perguntam, muitos mandam mensagens perguntando Leandro, o que eu acho disso? O que eu acho daquilo? Sobre aumentar limites, sobre abrir uma conta. E eu sempre respondo para essas pessoas. Gente, nós temos que tentar. O não eu já carrego comigo. O não eu já tenho, não é verdade? No máximo que eu posso ter é um sim e desmembrar o não. Ou o não eu já tenho. Eu posso ter outro? Não. Eu não ficaria chateado se eu tentar um limite ou tentar uma conta ou tentar um investimento e eu receber um não. Porque o não eu já tenho. Então a chance de eu ter um sim, ela é maior que o não. Porque o não eu já carrego comigo. Deu para entender essa analogia? Então é assim que eu queria que vocês entendessem. Quando vocês tiverem o interesse, por exemplo, de abrir uma conta num banco segmentado. As perguntas que mais chegam para a gente aqui. Leandro, eu sou cliente de varejo do Banco A. E eu gostaria de ser um cliente segmentado, média renda, alta renda, do Banco B. Será que eu consigo? Essas são as perguntas que mais chegam para o canal. Será que eu consigo? Será que eles vão aceitar o meu contra-cheque? Será que eles vão aceitar o meu prolabore? Será que eles vão aceitar o meu imposto de renda? Será que eles vão aceitar o meu decore? Será que a minha movimentação financeira será aceita? O que você acha, Leandro? E aí eu respondo com essas palavras. Gente, vocês não podem ficar só achando se vai ou não dar certo. Vocês precisam tentar. De todas as formas, você tem um objetivo. Que é chegar a ter uma conta segmentada. Tem pessoas que têm sonho de ser um cliente Safra Private Bank. Tem clientes que têm um sonho de ter uma conta segmentada no Santander Select. Tem clientes que têm um sonho de ser um cliente Itaú Personalité. Tem clientes que têm um sonho de ser um cliente Bradesco Private. E praticamente todos os bancos aceitam geralmente os mesmos documentos para abertura de uma conta. Então, neste caso, se você tem aí um contra-cheque que comprova uma renda de 10 ou mais, 10 mil no caso, a sua chance de ter uma abertura de conta será mais fácil. Ah, eu não tenho contra-cheque porque eu sou autônomo, eu só tenho movimentação financeira. Não custa nada você tentar. Você pega a sua movimentação financeira, que é uma movimentação coerente. É uma movimentação que tem aí os princípios da honestidade, que você fez uma movimentação certa. Não é uma movimentação fraudulenta. Qual é o seu medo de tentar? Então, eu tenho lá uma movimentação superior a 20 mil reais. Mas, eu não declaro isso no meu imposto de renda, nem mesmo eu tenho um contra-cheque que comprova esta movimentação. Mas, se você tem a movimentação e ela nas linhas da movimentação, é uma transferência, é um pagamento de conta, é um débito automático, é um pagamento de um cartão. Está tudo certinho? Vamos tentar, né? Você pode, através da movimentação, tentar, por exemplo, o Bradesco Prime na sua cidade. Você pode tentar, por exemplo, o Tauni Class. Você pode tentar o Santander Van Gogh, ou o Santander Select, ou o Banco do Brasil Estilo Digital, ou até mesmo o Exclusivo, ou o Exclusivo do Bradesco. Então, tem várias opções para você tentar uma conta segmentada. Talvez aquela que você queria, por exemplo, meu sonho era ter uma conta no Santander Select. Mas o Select não aceita a minha movimentação. Mas, o Bradesco Prime aceitou. Então, é um começo da sua história no segmento alta renda pelo Bradesco. E aí, você tem que dar ênfase a esta conta, para que o sistema entenda, do Bradesco, que você realmente tem o perfil do segmento. E aí, você vai ter o quê? Um cartão de crédito de alta renda, um Black, um Infinity, um America Express The Platinum Car, um Elunan King Diners Club. Mas, Leandro, a minha gerente abriu a conta e não me colocou crédito nenhum. Mas, então, eu te faço uma pergunta também. Você não tinha interesse em ter uma conta segmentada? O Santander não te quis, mas o Bradesco Prime te quis. Você não conseguiu abrir a conta? Conseguiu. Agora, o próximo passo é você fazer a defesa dos produtos que você quer. Não é tão simples assim, eu vou virar a Bradesco Prime e vou ter tudo o que eu quero. Eu vou virar a Select e vou ter tudo o que eu quero. Eu vou virar safra e vou ter tudo o que eu quero. Não é assim que funciona. Em nenhum segmento. Alguns clientes com documentação comprovada através do imposto de renda, através do encontracheque, ele consegue com maior facilidade os benefícios da conta segmentada. Um cliente com movimentação de banco... Movimentação não é renda. Ou você vai me dizer que você movimentou 20 mil esse mês. Esses 20 mil, todo mês você tem essa movimentação. Ou seja, todo mês cai na sua mão 20 mil reais. Mas você sabe que não é assim. Isso aí não é renda. Então você já teve a primeira oportunidade de ter uma conta segmentada pela movimentação. O próximo passo agora é você conseguir ganhar a confiança do banco, da instituição financeira, do seu gerente, em conseguir os produtos. Que com certeza está querendo um crédito pessoal, um cheque especial, um cartão de crédito de alta renda com limite bom. E assim você poder usufruir dos benefícios do segmento alta renda. Tá certo? O não você já tem. O próximo passo agora é conquistar o sim. E aí você seguindo essas dicas, essas técnicas, você com certeza vai ter aí as oportunidades que o mercado tem à sua disposição também. E não fique triste. Se você é uma pessoa que ganha aí 2 mil, 3 mil reais, você também chegará ao cume do sucesso. Você também vai conseguir chegar ao seu objetivo. Tenha paciência. Tenha calma. É com paciência e calma você vai chegar nos seus objetivos. E com segurança. O mais importante de tudo isso é você chegar dentro daquele objetivo que você quer com segurança. Com maestria. Com perseverança. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos membros do canal. Todos os membros. O membro iniciante. O pleno alta renda. Eu amo alta renda. E sou o Black Card Luxo. Aqui no nosso canal você pode virar membro também. É só clicar neste botãozinho azul que eu estou mostrando aqui na tela do vídeo. Você clica aí. Você vai ser transportado aí para o grupo. O clubinho. E você escolhe qual categoria que você quer. E eu vou te mandar sempre um abraço, viu? Aqui para o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho